Olá pessoal, estou eu, ou isso, falando mais uma vez do Moto ACTV da Motorola. Esse reloginho aqui, muito bom. Vou mostrar hoje como parear ele com fone Bluetooth da Motorola, o HD, que é o S9 HD. E, tá, vamos lá, primeiramente vamos ligar o... Como vocês podem ver, o... está com o sistema original, mas porém, ele está roteado. Quer dizer, se você apertar o botão de música aqui, não vai abrir mais a música, abre o Android. Vou apertar aqui para vocês verem. Ó, quer dizer, ele está roteado. Vou botar aqui. Tá, vamos lá, o que interessa. Vamos ligar o Bluetooth, né. Configuração, sem fio. Bluetooth. Adicionar fone de ouvido. Vamos ligar o... O fone, o S9 HD. Ligar o ponto para o pareamento. Agora, vamos... Adicionar fone de ouvido. Vamos ligar o... ... Vamos... pariu motorola s 9 hd conectado vou dar uma uma faixa de áudio aqui o rádio fm não funciona conectado via bluetooth vou colocar pra vocês verem ouvir agora sem sinal de fones de rádio fones que é o fone com fio que o fone com fio serve como antena já que eu havia botou que não tem antena então não vai funcionar o rádio fm mas os demais para as músicas vou colocar um artista aqui vou colocar uma oficina aqui meus próprios meios aqui está tocando já está tocando está ficando verde que o status de play está em funcionamento vou colocar aqui para aumentar o volume do outro lado não sei se vocês estão ouvindo aí está tocando aqui está tocando aqui vou no aparelho aqui no relógio ou no fone está tocando aqui está tocando aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau.